E aí, pessoal, bem-vindos de volta aqui no canal 3D durante a Spiel Digital. Tô aqui, eu, Edu Pomper. Hoje não tá mais nenhum dos outros Edus, porque eu tô com duas queridíssimas convidadas aqui que vieram bater um papo comigo. A Rai Galvão. Dá oi, Rai. Apresenta, deixa a tua ficha. Oiê! Gente, tudo bom? Tô aqui de novo. Eu sou a Rai. Vocês podem me encontrar na Twitch, como twitch.tv barra Rai Galvão. Eu jogo um monte de RPG. Quando eu jogo os boss games, assim, mas a minha parada é RPG, feminismo, e tudo que tem entre isso, que é um universo de coisas. E é isso. Rai, muito obrigado por ter recebido o convite aqui. A gente se conheceu faz pouco, né? Se conhecemos por causa da Spiel, né? Que a Rai também é host do Pavilhão Brasil. A gente se convidou ali na reunião, já convidei, vamos fazer alguma coisa juntos e tamo aí gravando. E hoje a gente convidou a Thalita, uma designer brasileira que tá com um protótipo na Spiel aqui. Thalita, dá teu oi, te apresenta. Fala aí desse Dog Dash. Olá! Então, eu sou a Thalita. Eu fiz o Dog Dash, um jogo de cartas que você joga em rounds, pra dois ou cinco jogadores. Minha primeira vez na Spiel, e minha primeira vez fazendo jogo. Minha primeira vez no Pavilhão Brasil, que eu acho que é o primeiro Pavilhão Brasil também. Primeira Spiel digital, primeiro tudo. Primeiro financiamento coletivo. Tô vivendo tudo de uma vez. A Thalita tá lançando o jogo, né? Tá em financiamento coletivo lá pela Alemanha. A Thalita mora na Alemanha, né, Thalita? E aí o jogo tá em financiamento coletivo, mas também a ideia é produzir aqui no Brasil também, tá apresentando aí. Então, se tu tá nesse vídeo, depois que tu ver esse vídeo, ou antes, se tu quiser dar um pause aí, ou ver depois, volta ali pra ver o nosso gameplay desse jogo muito divertido aqui que a gente tava jogando, né, Rai? Foi bem, bem bacana ali a partida. Nossa! Foi muito legal. Eu, como sempre, perdi, mas foi muito legal. Olha o spoiler! É, mas é a realidade, gente. Todo mundo que me conhece sabe que eu nunca ganho, então tá tudo bem. Pô, se eu perder, é só ir lá na Twitch lá e ver os seus RPGs. Tu vai perder isso? É, no RPG ninguém perde, é por isso que eu amo. Eu tive que perder bastante RPG. Mas beleza, então a gente jogou o Dog Dash. Thalita, eu já vou te perguntar uma coisa que a gente tava falando em off, a gente acabou não falando, a idade do Dog Dash aí que tu planejou pra esse joguinho divertido que a gente tava jogando ali. É, sete anos, mas na verdade qualquer idade pode jogar. É que pra entender as regras e os plot twists do jogo, é recomendado sete, mas a gente testou com crianças de cinco, de seis anos e elas gostaram. Crianças menores vão colocar a carta na boca, vai ficar um pouco ruim. Mas elas vão gostar. As ilustrações são tão lindas que eu acho que é difícil uma criança não gostar, assim. A gente já fica, tipo, ai meu Deus, coisa maravilhosa, quero colecionar. A gente focou muito em representatividade. Quando a gente pensou nos desenhos das cartas, principalmente pra ter uma variedade de atividades, uma variedade de visuais e tal, que não é só pra ser bonitinho, mas pra ser representativo e diverso mesmo, que é a nossa filosofia. A minha, da Marguerita e da Johanna, que somos nós três que trabalhamos no jogo, né? Eu inventei o jogo, por dizer assim. A Marguerita fez as imagens, e as imagens, né? As ilustrações maravilhosas. E a Johanna me ajudou, meio que com estímulo mesmo, porque ela é uma desenvolvedora independente, ela mesma, mas dos jogos digitais. E aí ela viu o potencial e ela falou, ai, por que você não faz o jogo sério? E ela foi a pessoa que botou, me colocou em contato com outras pessoas que fazem jogo, me ajudou a testar, a entender como é que é fazer um jogo. E, enfim, foi muito, uma experiência tá sendo, né? Na verdade, tudo muito louco. E eu achei que foi ótimo, porque foi logo que eu mudei pra Berlim, então eu não conhecia ninguém, e no fim eu fui conhecendo gente através do Dogodash, porque a galera falava, era muito engraçado, a gente levava preventos antes de pandemia, né? Levava preventos, e aí as pessoas vinham falar comigo, ah, você é a moça do jogo do Dogodash? E aí eu, é, sou eu. E, tipo, conheci, fiz vários amigos por causa disso, a Marguerita, que fez as ilustrações, a gente é super amiga, assim, tipo, irmã, e a gente se conheceu por causa do Dogodash também, que ela gostou do jogo, é, ela gostou, e aí a gente pediu pra ela, ah, dá pra você fazer um sample de ilustração? Ela falou, não, vou fazer todos. Ó, e aí a gente, ah, beleza. E aí, é, virou um projeto, tipo, de três mães, vamos dizer assim, é, um projeto que a gente ama muito, e que a gente tá muito feliz, que, provavelmente, vai vir a vida, assim, espero, estamos na torcida. A Rai comentou ali, né, Rai, muito legal a arte, toda a representatividade que tem nela, infelizmente no gameplay, né, Thalita, não estão todas as artes ainda, né, porque não subiu tudo pro Tabletopia, mas foi uma coisa que me chamou atenção ali, até antes a gente tava brincando, eu tava olhando uma por uma, assim, achei bem legal, assim, ter essa parte da representatividade, o verso da carta ser o arco-íris também, né, acho que é um negócio que chama atenção e é importante também a gente falar, e trazer isso num jogo é importantíssimo, né, ao meu ver. Desde quando eu comecei a desenvolver o jogo que eu fiz o primeiro protótipo no papelzinho, com o desenho meu mesmo, eu falava, ah, e atrás vai ser o arco-íris. É o arco-íris atrás da carta. Não, as imagens estão com muito cuidado mesmo, estão muito bonitas as ilustrações. É, adora. A gente quis deixar um lance que não é só, ai, mudar a cor da pele do personagem, a gente pensa nos traços, a gente pensa na personalidade mesmo e... Ai, a Marguerita é uma artista maravilhosa, foi uma sorte do universo, sei lá, que tudo se alinhou e a gente se conheceu. Até no gato, né, tem um gato, uma versão do gato que é humano, né? É a mulher gato, que ela gosta tanto de gato que ela virou uma gata. É, ela virou. É maravilhoso, adorei. É, eu achei essa parte bem legal também. E o jogo em si é um jogo, eu achei super interessante. Eu fico imaginando, né, como a gente está jogando aqui online, né, a gente perde um pouco daquela interação na mesa, do olhar, do blepe ali. Mas eu imagino esse jogo, assim, naquele, um fillerzinho, um part game que tu vai dar muita risada brincando um com o outro ali. E não é só isso, né? Eu achei legal, eu sou professor de matemática, achei legal porque tem toda uma questão de probabilidade, de contagem, tu está atento à quantidade de cartas, tu pensar, ah, já saiu essa, a chance de ter aqui é menor. Aí no final do jogo tem uma questão que quem está na frente, se tiver uma certa carta, vai tentar isso para não mudar a parte do jogo. Então, ele tem bastante estratégia ali a cada rodada que vai mudando, né? Eu sei o que tu sentiu aí, Rai. É, eu fiz o balanceamento com o Excel e eu fiz também uma versão do jogo no Python. Eu sei um pouco só de programação, mas eu consegui fazer uma estruturinha para conseguir testar o jogo. então tem bastante matemática envolvida no balanceamento do jogo. Não que eu seja uma pessoa, né, de exatas, eu tive bastante pessoas de exatas me ajudando, mas eu montei no Python justamente para testar e aí eu fui meio que vendo as diferentes quantidades de cartas, o que mudava e como que ia ficar balanceado para o maior número de jogadores possível, para eu conseguir ter de dois a cinco jogadores, para o gameplay ser fluido entre em números diferentes de jogadores. É claro que tem o caos, né, porque eu gosto do caos, o caos é muito importante no jogo, mas tem também um pensamento de equilíbrio também para quando a gente estiver jogando também não ter uma sensação de frustração também. Às vezes acontece, claro, mas no normal o flow do jogo é cada hora alguém ganha. E ele é bem rápido, né, isso que eu achei legal também, ele mesmo ali no Table Utopia, com todos os problemas do Table Utopia, ele é um jogo bem rápido, a resolução é rápida, a gente pega ele rapidinho, é tudo bem maneiro. Eu até achei assim, ah, vai demorar um pouquinho mais, mas não, foi bem rápido, acho que eu não olhei assim, mas a partida deu vinte e poucos minutos ali mesmo no Table Utopia, então fora dele vai ser mais rápido ainda, né. Outra coisa, achei legal aquela história dos gatos, né, tem bastante gato, então às vezes tu segurar os gatos pra tentar fechar quatro, uma probabilidade legal de acontecer também. É, e são o quê? Sessenta cartas o baralho? Isso. São sessenta cartas e foi bem rápido mesmo, porque vinte minutinhos foi realmente. Com dois jogadores é um pouquinho mais devagar e com dois jogadores como tem menos empate, então tem muita emoção, tipo, geralmente quando joga o good boy é treta já. Não, isso me chamou atenção assim, por exemplo, quem ficava fora, por exemplo, porque perdia ou porque fazia o catnip, ficava atento ao jogo primeiro, tu tinha que ver o que que saiu e segundo, tu ficava torcendo aquele negócio que resolvesse logo pra ganhar menos pontos dos outros, né. tem isso de tu estar sempre... É, quem também já vai colocando um monte de carta, vai virando aquela pilha e você fala, não... Por que que eu estou dando a pena, né? Então ele tem essa coisa de te prender, por mais que tu fique um pouquinho fora da jogada, eu senti que tu vai estar sempre atento porque tu quer ver o que está saindo e tu vai estar torcendo. Resolve rápido isso aí pra ganhar menos carta, né. Verdade. Meu, gente, adorei jogar com vocês, vocês super competitivos, super ligados, gostei mesmo, foi uma experiência bem legal, achei o máximo o feedback de vocês, estou super feliz, estou lisonjeada e espero mesmo que eu consiga fazer uma campanha no Brasil pra ter o Logo Dash num preço acessível, eu juro por Deus, eu não quero ele em preço de euros que realmente agora está bem complicado. É, eu ia comentar que eu achei legal que você falou no outro, acho que foi antes do outro vídeo, você falou que se preocupou muito com a acessibilidade, né, e com fazer o jogo de uma forma que não fosse, que não fosse, não usasse empresas que não apoiam bem as pessoas, né, tentar localizar o máximo possível a produção num lugar bacana, próximo, e eu acho que isso, isso pode encarecer um pouco o jogo, mas, é o tipo de coisa que a gente como consumidor tem que tomar o cuidado de ir atrás e incentivar, né, porque enquanto a gente não ficar dando essa força para o pessoal que está fazendo jogos conscientes e pensando nisso, não vai para frente, e foi uma, eu acho que é uma coisa que só agrega no Logo Dash, assim. É, o que eu ouço bastante, principalmente no mercado de board game internacional, é, não importa a representatividade, o que importa é que o gameplay seja legal, e esse pensamento, esse tipo de pensamento é o que faz a indústria ser 90% masculina, branca, e ter tão pouca representatividade, ou ter representatividade só que de uma forma racista, e aí, também tem que ter esse pensamento, se a gente não começar a pensar, não, mas representatividade importa sim, a gente tem que fazer jogo com personagens diferentes, a gente tem que colocar uma aquarela de cores, de raças, enfim, de visuais, de tudo possível, porque se a gente não fizer isso, o padrão, ou que as crianças vão crescer achando que é o padrão, é a consequência, é a frustração que eu cresci tendo, e que várias pessoas que eu conheço cresceram tendo, que aí vocês não conseguem se achar ali, você falar, eu não pertenço, que no RPG é diferente, porque aí você que constrói, então é uma coisa maravilhosa. Ainda tem esses problemas, mas é uma situação diferente, né? Claro, mas é que eu imagino, porque eu já joguei RPG algumas vezes, e aí eu sempre era, tipo, uma coisa completamente diferente, porque aí eu viajava na maionese, mas nos jogos de mesa, né? Nos jogos de tabuleiro, ainda é um problema, e tem muito poucas pessoas com poder, vamos dizer assim, interessadas em mudar, geralmente quem está querendo mudar é independente, pequeno, desenvolvedores que estão novos no mercado, ou tem até alguns que já são veteranos, mas aí eles estão numa quantidade muito menor, e não tem tanta voz sozinhas aí, né? Eu estava conversando, desculpa, atrapalhei, mas é que eu estava conversando com a Cecília da Ludifique hoje, e ela estava comentando comigo que tem algumas estatísticas do mercado, então você tem 75% dos jogadores, vamos falar aqui do Brasil, são homens entre 30 a 45 anos, 20 a 45 anos, brancos de classe média, então a gente tem todo um lado do mercado que não foi explorado ainda, porque os jogos são direcionados para esse público, você identifica que o mercado está ali, então a gente vai fazer um jogo voltado para homens brancos de classe média, de tal e tal idade, e você deixa de lado as mulheres, você deixa de lado as pessoas que não são brancas, você deixa de lado as crianças e famílias que jogam juntas também, então quando você direciona, existe esse mercado, e é um mercado que quer jogar e que joga, só falta esse incentivo. Você ia falar alguma coisa, Dudu, te atrapalhei, perdão. Uma coisa bem preocupante, eu sou professor, esses tempos, estava eu e o Eduardo Guerra, aqui do canal, a gente estava criando um jogo infantil, e uma coisa que eu falei para ele, esse aqui é só um protótipo, se a gente for fazer uma arte, a gente tem que representar essa atividade, porque, por exemplo, no Brasil, não vê jogo quase com índio, por exemplo, negros, e a gente falou, que era um jogo infantil, e a criança, quando ela vê, ela não se identifica a isso, eu até mostrei o protótipo para um amigo meu, que é da pedagogia, ele falou, olha a representatividade, porque realmente, eu fui olhar, eu não tinha feito nenhum herói negro no meu jogo, mas era um protótipo, e aí ele falou que, em estudos, dentro da pedagogia, mostram que, até livros infantis, 70% dos vilões são negros, você não tem herói mulher, você não tem essas representatidades, então, isso está tudo dentro da nossa sociedade, e no jogo também, então, é importante ter esses movimentos, de trazer isso, outra empresa que fez um negócio bem legal, que também está aqui na Spiel, que é o pessoal da Galbis Games, que eles criaram alguns jogos, o feeling por trás dos jogos, eles, é muito legal também, tem toda uma história ali, uma crítica social, muitas vezes, bem interessante, então, acho que é importante a gente trazer para todo mundo se sentir representado, até, porque se a gente quer criar que mais pessoas joguem, a gente quer que criança jogue, a criança tem que se sentir representada naquilo ali, seja de qualquer, por questão de raça, gênero, qualquer coisa, então, acho que realmente, é um negócio que a gente tem que começar a dar mais valor, chamar atenção para isso, para começar a fazer essa roda girar de um jeito um pouquinho diferente, E é importante que vocês homens brancos que estão fazendo os jogos, se chamem a atenção, porque quando a gente pensa, sem querer fazer uma grande crítica, Eduardo, desculpa se eu bater um pouco forte agora, mas quando a gente pensa, quando a gente pensa na diferença de protótipo, então, a Thalita já começa com o protótipo sabendo que ela quer fazer um jogo com representatividade, entendeu? O seu, o protótipo não tinha representatividade, alguém foi lá e te deu uma porrada, e eu acho que isso é um pensamento interessante da gente ter, no protótipo já tem que estar incluída a diversidade daqui para frente, assim, agora que a gente já se tocou disso. Eu concordo plenamente, na verdade, até um dos motivos de chamar vocês, eu sabia que vocês têm essa questão, e até a Thalita nem sabia tanto quando eu convidei, porque eu queria chamar uma menina para a gente falar, bater um papo, a Raia já tinha avisado, Raia, vamos tentar entrevistar, tentamos entrevistar designers internacionais, aí falei com o Léo da Ludifique, Léo, quem são as designers brasileiras que estão na área de protótipo? Só a Thalita. Isso foi outra coisa que me chamou a atenção, porque nós temos algumas designers. Gente, eu não sabia que eu era a única, porque eu conheço outras tabuleiristas, eu sigo mulheres tabuleiristas também no Instagram, e aí eu sei que tem mulheres fazendo jogo, mas eu não sabia que eu era a única com protótipo, né, espia? Eu estava conversando com a Cecília hoje de novo sobre isso, várias pessoas se inscreveram para botar os protótipos na HBO, mas existem algumas dificuldades, né, de lançar, tem que seguir algumas guidelines, e tem algumas coisas que precisa fazer, então alguns jogos, algumas pessoas não conseguiram, não estavam com o jogo maduro o suficiente para lançar agora, e a gente está indo com bem menos protótipos do que foram apresentados, tinha bastante gente, acho que tinha mais de 200 pessoas querendo entrar, mas infelizmente é uma questão de maturidade do jogo mesmo, de ir desenvolvendo, e quem sabe na próxima HBO a gente não tenha um monte de mulher, assim, lançando jogos. Teve a Woman Game Jam, né, você comentou sobre ela, eu quase participei também, só que antes da Woman Game Jam eu estava fazendo um outro RPG, estava criando um RPG, então não acabei me embolando, não consegui entrar, mas foi enorme. A minha mentora foi a Sil, a Sil Mary, ela é maravilhosa. Eu fiz um jogo que eu quero transformar num RPG, mas eu preciso estudar RPG antes de fazer o meu próprio, mas é o meu próximo projeto, depois que o Dogo estiver melhor encaminhado, vai ser um que chama Jesus the Woman, que é se Jesus foi do mulher, como teria sido dele, enfim. dela, no caso. E aí os elementos de RPG que eu quero colocar é justamente porque a obra da Jesus mulher vai ser completamente diferente da obra do Jesus homem, ou do Jesus clássico. Então não é um jogo bíblico, na verdade, é um jogo inspirado, né, na mitologia bíblica, porém com o fator de RPG para cada um ter o seu próprio destino ali, né, e transformar a sua Jesus em qualquer coisa. Mas o melhor é, o nome continua sendo Jesus. Legal, que incrível, que legal. A Sil, só para comentar, ela vai estar na parte educativa da Spio falando, porque ela tem alguns projetos educativos bem bacanas. Então, para o pessoal que está interessado nesse papo, vale a pena olhar, tem muita coisa educativa que o Pavilhão Brasil está trazendo. Aí eu não sei exatamente, acho que o Eduardo vai ter que linkar depois, porque eu não sei exatamente onde é que vai estar, mas existe um lado bem grande. Até onde eu vi ali, eu estava falando com o Leal, as palestras vão estar todas pelo canal oficial, pelo Brazilian Pavilion do YouTube, né, que eu inclusive já tenho algumas, enquanto a gente está gravando isso aqui, já tenho algumas agendadas, e tem bastante coisa. Eu também sou a área de educação, estou bem interessado. Então, realmente, vai ter bastante coisa legal ali para o que o pessoal vai estar falando, e bem interessante mesmo. Outra coisa que eu achei, a gente estava falando das designers femininas, que vocês estavam falando das mulheres, até quando eu entrei no grupo, eu entrei no grupo dos desenvolvedores, porque eu pensei em mandar esse meu protótipo, acabei não mandando. E aí, quando eu vi, tinha bastante, até algumas, bastante não, tinha algumas meninas ali, eu disse, ah, vai ter, né, porque nós temos outras meninas no Brasil, agora eu lembro aqui, a Samanta, a Bianca, que criam, e realmente foi uma coisa que, pô, só a Thalita, né? Então, vamos falar com a Thalita aí, vamos chamar ela para ter um papo aqui. Pô, que é, eu estou lisonjeada, porque, nossa, vamos falar a verdade, eu, apesar de eu ser gamer, e eu ter escrito sobre games, e tarará, eu entendo a lógica, mas é o meu primeiro jogo, é o primeiro jogo que eu fiz, e, eu estudei muito, fui muito cabeçuda, e também bati muito a cabeça na parede, até conseguir balancear, até chegar no que está agora, e, e aí, é, é, é bem louco viver isso, de, de, finalmente está com o jogo pronto, sabe? Nossa, é tipo, eu não acredito que isso está acontecendo, parece que eu estou sonhando. Ah, muito bem. Ai, que incrível, e, tá muito legal o jogo, tá muito pronto mesmo, tá, assim, pronto para ser vendido, se eu pudesse, eu compraria amanhã. É, espera um pouquinho, daqui a pouco chega no Brasil, é, torcendo para dar tudo certo aqui, e para a situação da pandemia também passar, porque eu gostaria de estar no Brasil também, para lançar, é, eu joguei no Brasil, eu testei bastante, quando eu fui para o Brasil em dezembro, e, eu testei bastante, testei em Curitiba e em São Paulo, que foram as cidades que eu estava, e, maravilhoso, assim, é, eu, em São Paulo, eu testei no bar, Das, que é um bar lésbico, de umas amigas minhas, e aí foi, assim, maravilhoso, foi um evento, muito incrível, eram pessoas que não, não são board gamers, são pessoas que estão, no bar, e aí, elas estavam vendo a gente lá, gritando, batendo na mesa e tal, ah, o que vocês estão jogando? E aí, vinha mais, e vinha mais, foi muito legal, e, e, em Curitiba, eu joguei com amigos, porque, já estava cercada de crianças, e aí, lá em Curitiba, eu testei com mais crianças, crianças mais velhas, e foi bem legal também. É, o jogo, acho que ele tem isso, né, porque ele é um joguinho, que tu pode levar, pode ser um joguinho de cartas, 60 cartas, tu bota no bolso, tu pode levar para qualquer coisa, e esses jogos, assim, mais divertidos, eles têm isso de agregar, né, de trazer gente para o hobby, ali, o pessoal ver aquilo, e acaba, depois o pessoal acaba se interessando por outras coisas, né, outros jogos mais para frente, né, e, eu lembro que quando eu comecei no jogo, eu jogava, sei lá, banco imobiliário, detetive, blá, blá, e aí eu comecei na escola a escrever, esses, eu não sei se é RPG mesmo, mas esses de, vai para a página tal, qual os livros da escola? livro-jogo, livro-jogo incrível, é, eu fazia os cadernos-jogo, na escola, era muito engraçado, e aí, eu fui retomando isso, depois que eu comecei a fazer o dom, que eu falei, ah, mas eu acho que, tipo, eu entendi essa lógica, eu perdi, da minha adolescência, fase adulta, isso meio que saiu, né, estava fora, a ideia era estudar, trabalhar, fazer a minha vida, e não sei o que, e jogar videogame, basicamente, e aí eu pensei, mas eu gosto de fazer jogo, e eu tenho uma mente criativa, vamos tentar, né, e aí, com o estímulo da Johanna, principalmente, e do meu parceiro, a gente, tipo, eles dois, e eu, a gente, tipo, beleza, tá, galera, vou começar a fazer jogos de verdade. Raí, deixa eu te perguntar um negócio, até aqui, uma outra coisa que eu estava falando também, com o Léo, da Ludifica, enquanto isso, é a questão que a gente estava procurando, né, mais meninas, para criar conteúdo, eu estava falando também com a, ai, não é, a Tamires, da Meeple Ladies, né, e eu falei assim, tá, por que você não faz o canal no YouTube também? Ah, eu tenho vergonha, como é que tu sente esse momento aí, tu quer mais do RPG, para vocês, a gente estava batendo um outro papo antes ali, que a gente não estava gravando, a Thalita também botou essa questão, e os desafios, se vocês querem comentar um pouco também, eu vou ficar feliz em ouvir vocês falando. A minha missão no momento, eu acho que foi o que eu abracei muito em 2020, que eu me coloquei, né, estou na pandemia, estou aqui, a minha missão de 2020 foi trazer mais mulheres para o RPG em streaming, e foi muito legal, porque a gente conseguiu, na Gen Con, a gente conseguiu uma participação tão expressiva, que mais de 50% das mesas que foram ofertadas, foram de mulheres, e, né, foram, não lembro mais agora, foram 50, 51 mesas de RPG no total, 27 foram narradas por mulheres, e dessas 27, 24 foram exclusivas para o público feminino, e não faltou ninguém, nas mesas, nas outras mesas, que não eram exclusivas do público feminino, houve bastante falta, e isso mostra o quanto as mulheres estão engajadas e estão interessadas, e o quanto elas estão em busca dos espaços que lhes acolhem, e isso é muito, é uma conversa muito complicada mesmo, porque a gente não consegue virar para uma mulher só e falar assim, ah, faz um canal no YouTube, porque tem barreiras de dificuldade, que, é, às vezes são muito difíceis de ultrapassar, primeiro que, para você ser chamada para jogar RPG, se você não tiver, num canal legal assim, se você não tiver uma câmera boa, ninguém te chama, mas o Zé da Esquina, que tem zero carisma, e usa, sei lá, uma latinha de Coca-Cola no lugar da câmera, chama, porque é o amigo, é o parceiro, é o camarada, então, estou acostumada a jogar com ele, ele é ótimo, mas a mulher não, a mulher tem que ser muito legal, tem que ter o cabelo colorido, tem que saber falar, tem que ter a câmera, tem que, sei lá o quê, senão não funciona, então, já tem essa barreira, tem uma outra barreira, que é do assédio, que a gente sofre mesmo, e, não tem como não falar sobre isso, é, é muito real, e é, muito, impossibilitador, tem alguma coisa acontecendo, é, é um som no fundo, né, eu estou fechando meu microfone, eu estou fechando meu microfone, vai falando que eu estou fechando meu microfone aqui, beleza, mas é um, é um, uma coisa assim, muito incapacitante, e que, realmente, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, alguns grupos de mulheres que jogam board game, e que são, é, muito voltadas para o board game, tem o board game girls, que faz, é, eventos só para mulheres, é, eu conheço a Natália, que é, eu acho que é uma das responsáveis, é, e, é difícil você pegar esse pessoal, que está fechado ali, num lugar seguro, num espaço seguro, onde elas possam ter conversas e debates, e trazer elas para uma situação, e, nem todas estão preparadas para enfrentar, algumas mulheres que vão nesses eventos, sofreram assédios gravíssimos, e, e é difícil, fazer elas confrontar, isso diretamente, é difícil você ter que ouvir a explicação direto, de um homem o tempo inteiro, que às vezes está explicando, como se você fosse burra, é, eu jogo, eu gosto muito de jogar, aqueles board games difíceis, de 10 horas de jogo, e, é, muito, revoltante, o quanto os homens ficam incomodados, de perder para mim, num jogo desses, porque, ai meu Deus, como é que pode, sabe, então, essas questões são muito difíceis, e isso diminui bastante a nossa participação no mundo voltado para todo mundo, mas a gente dentro das nossas comunidades é muito ativa, e tem comunidades muito grandes e muito fortes, acho que a Thalita, inclusive, ficou muito surpresa de ser a única mulher gamer, porque viu que tinha, chocada, né, tem muitas outras, a gente conhece muitas outras, mas existem barreiras, e existe também, essa nossa vontade de ficar nos lugares que nos acolhem, porque a gente já leva porrada para caramba o tempo inteiro. É, uma grande amiga minha, joga RPG, e, era o sonho dela ser mestre, e nunca tinham deixado, tipo, sempre que ela organizava, ninguém queria jogar, era sempre muito complicada, e agora, recentemente, depois de, sei lá, 12 anos, jogando RPG, ela conseguiu, mas ela falou que várias vezes já mataram o personagem dela, ela já sofreu bastante tipo de assédio, assim, é absurdo. Matar quando não fazem algo pior, porque é muito comum, assim, se você vai nesses grupos de mulheres que conversam sobre o que acontece com elas, tem estupro, tem estupro, tem todo tipo de coisa que se faz com o personagem, e é louco, assim, é, às vezes a gente pensa que é surreal, e que são pessoas muito aleatórias que estão fazendo, e não, são o Zé da Esquina, que é seu amigo, e que você chama para jogar RPG com você, no geral, ele faz isso, e, essa falta de, de fiscalização, vai aumentando esse desconforto, a gente vai se afastando cada vez mais, sua amiga pode, pede para ela vir falar comigo, porque existem comunidades incríveis de mulheres que jogam e que narram juntas, e umas para as outras, tem eventos muito legais, e eu estou muito focada em fazer isso acontecer cada vez mais também. Ah, eu estou louca para jogar RPG também, louca, agora que está voltando o lockdown aqui, é, é uma atividade ótima, né, porque aí você interage, você tem um momento de criatividade ali, você está vivendo uma aventura, eu acho bem legal. Simbora, simbora, Thalisa, lá no canal, a gente faz uma mesa incrível. Eu vou dizer que é um, é, chega a ser de arrepiar ouvir isso, né, porque, na verdade, eu convidei vocês, porque assim, ah, quer falar disso, eu não me sinto à vontade de falar nisso, simplesmente porque eu sou homem, sou hétero, sou branco, tive uma infância privilegiada, só por isso eu já tive um monte de vantagem na minha vida, daí, eu vejo aqui em casa, minha esposa, a gente conversa bastante sobre isso, a questão do trabalho dela, né, e tudo mais que pode acontecer, e a gente joga um monte junto, né, mas eu vejo que quando a gente vai em evento, ela não se sente tão à vontade para jogar, né, talvez, nos motivos, e muitas vezes a gente vê essas coisas, e nós, homens, não fazemos nada, então, só no fato de a gente não fazer nada, a gente já está colaborando para que isso continue acontecendo, então, é, sim, sei lá, eu fico, eu fico às vezes espantado, fico arrepiado, ver vocês falando, assim, eu acho que é importante, e aí, para os meus amigos homens, eu falo o seguinte, presta atenção, ouve, e não fala besteira, deixa que elas que vivem isso, de ensinar como é que funcionam as coisas, e tenta ajudar que não aconteça mais, né, que eu acho que tem que ser de todo mundo, partir para esse tipo de coisa não acontecer, e evitar essas situações, né. Eu acho que o feminismo é importante nisso, porque a gente chegou num momento que a gente se uniu para construir os nossos espaços, e não é que a gente quer fazer o separatismo do, ah, a gente só vai jogar com mais, a gente não joga com mais, mas a gente quer jogar num ambiente salvo, entendeu, num ambiente que a gente está segura, e ainda estamos no processo, tem bastante homens cis hétero que joga legal, e que está fazendo um trabalho de desconstrução, sabe, de quebrar paradigma, mas é baby steps ainda, então é importante ter espaços exclusivos femininos, para, enfim, para deslanchar, para as meninas que estão traumatizadas também conseguirem se soltar, conseguirem superar isso, entendeu, porque realmente tem histórias bem, bem tristes, assim, e por que a pessoa sofreu isso só por ser mulher, tipo, é ridículo, assim, é revoltante. Ah, é legal, o pessoal ouvir, eu ouvi falando isso, que às vezes o pessoal não entende, ah, mas querem separar, querem excluir um evento, só excluir uma mulher, bom, quem sabe o pessoal entenda o porquê que é importante esses movimentos, né, e esses espaços, para poder ter essa conquista, depois de em outros espaços também, né, Rai? É, a gente estava falando bastante de acessibilidade e reconhecimento, né, a Thalita falou que ela quis fazer um jogo, onde a criança que olhasse, já se sentisse reconhecida, já se sentisse ali, e eu sempre falo que é muito importante dentro do RPG, e com certeza dentro do board game também, porque já tive essas experiências de jogar BG só com mulher, é muito importante para as mulheres que elas tenham a experiência de jogar só com mulheres, procura uma mesa que seja só com as suas amigas, ou só de mulheres desconhecidas mesmo, porque a princípio parece essa coisa meio, ai, separatismo, ai, não pode homem, ai, meu Deus, só que, é, vocês homens já jogam juntos o tempo inteiro, e já jogam entre vocês sozinhos, sem permitir que as mulheres acessem 100%, sempre, e vocês têm sempre essa experiência de dividir com gente que é igual, é tão difícil para a gente conseguir reunir com gente que pensa que nem a gente, que fala que nem a gente, reage que nem a gente, a gente vive mais ou menos as mesmas coisas, é assim, quando você entra numa mesa de RPG só de mulheres, e joga RPG só com mulheres, a experiência é completamente diferente, eu não conheço uma mulher que não tenha passado por isso, e falado, caraca, realmente, é outra coisa. Outra coisa, totalmente. E às vezes a gente está cansado de ensinar também, porque sempre tem, é legal, a gente ensina, a gente conversa, a gente debate, mas às vezes a gente quer estar num lugar onde a gente só se sente reconhecido mesmo, e é isso. A gente não tem obrigação de educar ninguém, na verdade, né? A pessoa tem que ter essa, mas a gente tem essa vontade de mudar, então a gente faz isso porque a gente ainda acredita que a mudança é possível, então a gente trabalha para isso, mas não é uma obrigação, na verdade, né? Então eu não vou cobrar de outra mulher que, ai, você tem que tolerar isso. Não, amiga, se você não está se sentindo à vontade, você tem todo esse direito, e, e, e é isso. Eu concordo 100%, e nem todo mundo é educador também, né? Tem essa, essa coisa. Às vezes você pode querer só dar uma esporrada mesmo, tá tudo bem, merece. O que eu gostei bastante na Genco, por exemplo, foi que eu também encontrei o grupo de jogadores e de desenvolvedores negros, que também é outro grupo oprimido, que ainda assim a maioria é masculina, ainda é homem, mas como eles também vêm do lugar de opressão, então a gente tem várias, a gente se conecta em vários pontos, entendeu? E aí é bem legal a conversa, a troca que você tem, as experiências que eles tiveram de frustração e de, e de preconceito mesmo, que a gente vê, que a gente compartilha, e aí é bem louco, porque eu achava que, ah, isso é um problema comigo, e esse problema de autoestima baixa é muito clássico de quem é oprimido, basicamente, né? Em vários níveis, em várias esferas, e dentro dos jogos, geralmente acham que a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? Ou que tem que te explicar, como a Raia já falou, né? É como se você fosse uma idiota, isso acontece bastante. Nos jogos digitais, então, várias vezes eu fui em evento para jogar, enfim, depois da escola jogava Counter Strike, e quando os caras morriam na minha mão, nossa, é todo mundo na Lan House gritando, parecia que tinha acontecido alguma coisa horrível. Quando vocês estavam falando ali, eu lembro exatamente disso, quando a Raia falou, né? Essa questão do assédio e tudo mais, eu lembro quando eu era pequeno, que eu jogava os jogos online, nossa, quando aparecia uma menina jogando, parecia que era um evento mundial, né? E tudo mais. A gente evoluiu-se um pouco nisso, mas realmente acredito que ainda tem, está bem longe, muito longe, muito longe. Muito pouco. Então, é algo que sempre tem que estar conversando, explicando para as pessoas como é que funciona, para a gente avançar. Como falou ali, Baby Steps, né? Infelizmente, são Baby Steps. É, tem bastante gente que pega um jogo e fala, ah, não, a comunidade desse jogo é muito tóxica, mas entra na comunidade, continua jogando, vai lá e não fala nada. Tem uma, teve uma streamer recentemente, que publicou as coisas que ela ouve quando descobrem que ela é uma garota, no jogo de tiro que ela joga. E era surreal, assim, e é uma coisa de, ela está ouvindo aquilo e ninguém fala. Ou, às vezes, uma pessoa fala, né? Às vezes, uma pessoa responde. Mas, como é que você pode identificar que uma comunidade é tóxica, entrar nela, continuar fazendo parte dela, e não fazer nada ativamente para melhorar isso, se não é você que atinge? É desconfortável para um homem branco, hétero, cis, de classe média, ouvir um outro cara que ele sabe que está errado falando um monte de merda. Mas é muito mais desconfortável para a mulher que está ouvindo aquilo. Então, tem que falar, você tem que falar alguma coisa. É, sim, a sua obrigação, nesses momentos, se posicionar e fazer alguma coisa. É, que na verdade é aquela história, enquanto você está calado, o melhor, olha, você pode estar até concordando com aquilo, se você não fala nada. A gente tem que saber se posicionar, tem que ter coragem, se posicionar, mostrar, cara, isso está errado, não dá certo, não dá para continuar assim. Meninas? É, eu acho que eu fui até um pouco inconveniente perguntando para todo mundo da SPIL, inclusive internacionalmente, tipo, o que vai ter para mulheres? Vai ter algum evento específico para o menino? Eu sou assim também. Inclusive, o Pavilhão Brasileiro, quando eu vi que eu era uma das únicas mulheres lá dentro, eu já levantei e falei assim, não, gente, olha só, eu sou uma das únicas mulheres aqui dentro, então, a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito disso, e é por isso que eu comecei esse projeto de trazer os países de fora, de trazer gente para falar, a gente vai ter mais um painel sobre RPG e maternidade, assim, várias coisas que a gente precisa fazer para agregar e aumentar mais a nossa comunidade. Eu lembro que o Léo também estava preocupado com isso, ele falou, ah, vamos tentar nas entrevistas, eu falei contigo, vamos fazer um bate-papo aqui, alguma coisa, para agitar, porque tem que ter esses espaços, e essas discussões têm que vir, e tem que ser em todo momento, aqui é um momento importante, porque é um evento gigantesco, a gente tem que falar nisso, para ir entrando um pouquinho na cabeça das pessoas, elas entenderem que não é uma coisa simples, não é um probleminha, é uma coisa bem séria, que tem que ser conversada. Bom, meninas, querem discutir mais uma coisa, mais um comentário, Thalita, Rai, acho que a gente poderia ficar falando tudo bem. Para mim é, ligue já, sigam do Godest, compre meu jogo, me ajudem. Líquido que está lá embaixo. Se tiver uns euros para, já joga. Você tem família morando na Europa, a galera aí do hobby, que tem bastante gente com passaporte europeu, que está morando aqui por meus lados, então, falar, olha, tem essa menina, ela é super legal, o jogo, massa, porque acho que é a questão, não é tipo, ah, compro meu jogo porque eu sou mira, porque eu sou preta, porque eu sou imigrante, não, é, compro meu jogo porque o jogo é da hora, e além disso, representação, e tarará, e tarará, e além disso, a Thalita, entendeu? Então, o jogo é legal em si, e aí, toda a questão que a gente está levando a série de representatividade e diversidade também é super relevante, e, porque eu também sou mó legal. É verdade. É mesmo. Na verdade, eu conheci a Thalita agora, que a gente entrou em contato, eu não sabia que elas se conheciam, foi muito no acaso, e aí, muito divertido, mas a gente, vou falar para o Guerra, viu, Eduardo Guerra do canal, ele está morando na Itália, ele vai comprar, vai me mandar uma cópia, vou dar um jeito. Oh. Yes. Muito bom. Obrigadão, gente. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. A minha agenda na Spill está bem flexível, justamente porque eu estou fazendo o financiamento coletivo agora, então, quem tiver afim de trocar uma ideia, de jogar o Dogo, é só me avisar, eu sou a pessoa que controla todas as redes sociais do Dogo Dash, a gente está falando comigo, fala, ai, Thali, vi você, quero jogar teu jogo, bora, vamos jogar, estou aí para jogar com quem estiver curioso, quando eu tiver tempo, estou afim, assim, sempre estou aí. Muito massa, muito massa, o prazer é meu também. Hay, quer dar teus últimos recados aí para o pessoal? Gente, vocês não estão entendendo, vocês precisam, vocês, o que vocês viram aqui foi só um pouquinho de como a Thalita é maravilhosa. Vocês precisam acompanhar ela muito mais, porque ela é incrível. se não me engano, as palestras que ela mencionou da Gen Con estão disponíveis no YouTube ainda, então você pode ver ela falando coisas maravilhosas e outras pessoas incríveis falando coisas maravilhosas também. e me sigam na Twitch, twitch.tv barra rei galvão, eu estou no Instagram e no Twitter como arroba rei rei galvão ou hi rei galvão, como vocês preferirem chamar. Eu vou estar no Pavilhão Brasil, eu vou estar no canal oficial e eu vou estar no meu canal da Essen também. No meu canal a gente vai fazer majoritariamente gameplays e com certeza vamos jogar o Dogo Dash. Boa. Então acompanhem, sigam e é isso aí, a gente tem que pegar os jogos maneiros e jogar porque eles são maneiros e também incentivar os jogos que incentivam a diversidade. Isso aí. Bom, quero agradecer a Thalita, o jogo é demais, me diverti demais, aquele jogo que eu estou louco para jogar ele pessoalmente, porque deve ser muito avisada para eu comprar, levar para meus alunos, meus alunos adoram esse joguinho para jogar no recreio, eles jogam mais rápido, eles estão sempre pedindo emprestado lá, então certamente vai estar na minha mala de jogos, vai estar o Dogo Dash no futuro. E, meninas, muito obrigado mesmo, fico muito feliz, o papo foi ótimo, aprendi demais com vocês, tá? E vamos ver se a gente marca mais coisas aí para frente, para a gente fazer uns gameplays, bater uns papos aí, muito divertido mesmo. Obrigadão mesmo, valeu. Sim, eu quero jogar os jogos de vocês também, ou com vocês, eu adoro jogar também, não é só o Dogo Dash que eu jogo não, gente, quero jogar RPG, quero jogar o seu protótipo, o Edu também, é só chamar. Para alguma das plataformas eu te aviso para a gente jogar, para testar. Beleza. Valeu, meninas, beijão, tchau, tchau, galera. Beijão, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.